Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Elis Lane. Pra quem não me conhece, você está no 3 em 1 com Elis. A gente acabou de gravar um vídeo, estou gravando outro na sequência. O que eu vou fazer agora? Bom, agora a gente vai adubar aqueles arranjos que a gente fez na semana retrasada, creio eu. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer a adubação das bacias. E assim, vou mostrar pra vocês que eu não perdi nenhuma planta. Tá linda, linda, linda. Todos os arranjos ali, tá certinho, fofinho. Embora a minha gata Nefit tenha derrubado aquele do Dia das Mães, que é aquele no formato de coração. Mas eu consegui, através do meu próprio vídeo, fazer tudo bonitinho de novo. Vou mostrar pra vocês e já está enraizando, que é uma coisa mais fofa desse mundo. E gente, estou muito feliz aqui com vocês, que Deus abençoe muito, muito cada um de vocês. E vamos lá agora, vou pegar o bazacote pra gente tacar alimento nas nossas plantas, né? Dar o combustível que elas precisam, que é uma nutrição equilibrada entre macro e micronutrientes. E vamos lá, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. Olha, primeiro vamos começar com essa bacia aqui. Olha isso, gente. Não perdeu nada. Está super, super com uma grande vitalidade. Eu tenho aqui o bazacote 16812 mais 2, que eu comprei no aplicativo Shopee, tá? E tive frete grátis. Eu venho, pego um punhadinho aqui, olha. E como que eu vou colocar? Entre elas, olha, eu venho, certifico que todas vão receber. A gente vai colocando na borda. Mas, Elis, quanto que eu sei que eu vou colocar pra cada uma? Não pode deixar cair assim no miolo, tá? Porque acontece que se você deixar cair no miolo, pode ser que queime. Bom, certifique-se que vai cair pelo menos 5 a 10 bolinhas em cada uma dessas rosetas aqui. Porque já são rosetas que tem um tamanho médio, né? Não são bebês. Então, sim, a gente pode colocar até 10. Bom, tem uns bebês aqui, né? Tem bebê aqui da Barão Bold, tem bebê da Carlyvon, Númergy. Então, vai colocando assim, olha, em todos. Não pode deixar nadinha sem. Ai, Elis, mas esse adubo dura, olha, 1 quilo dele eu paguei R$36,00. Então, esse 1 quilo dá pra colocar em muita planta, porque você vai colocar de acordo com o tamanho da sua planta. Se for uma roseta pequena, um bebê, você vai colocar, um bebezinho, por exemplo, você vai colocar 3 bolinhas. Se for um bebê um pouquinho maior, você vai colocar 5. Se for uma roseta média, sim, você vai colocar 10. Se for uma roseta maior, você vai colocar 15. E se for uma planta bem grande, 20 bolinhas. E se for uma colônia, você coloca de 30 a 35 bolinhas, dependendo. Então, nesse caso aqui, já está totalmente adubado. Então, vou trocar de lugar com uma outra ali. Estão vendo? E a gente só pode colocar... Vou colocar aqui no chão, depois eu coloco de volta. A gente só pode colocar depois que enraizou, tá? Olha esse outro arranjo que foi feito aqui. Eu acho que foi o primeiro, tá? Quem está acompanhando aí, me diz se foi o primeiro. Creio que foi sim. Olha as pendentes saindo aqui, que eu plantei e falei pra vocês que elas davam um jeito de sair. A gente vem e faz a mesmíssima coisa. Coloca em volta vários e vários. Certifique-se que todos receberam, pra nenhum passar fome aqui, tá? Fome de nutrientes. Ai, Elisa, mas na natureza elas não precisam de adubo. Elas são lindas lá na natureza e não tem nada de adubo. Você se engana, meu amor. Na natureza tem aves, tem insetos, tem répteis. Eles fazem cocô e esse cocô serve de adubo para elas. Num cultivo assim, que a gente diz, em cativeiro, né? Vamos dizer assim, em casa, que a planta não está no seu habitat natural, a gente tem sim adubar e ficar de olho, né? Plantas adubadas, elas têm uma coloração lindíssima. Elas são resistentes a pragas. Igual você, fica doentinho se faltar vitaminas no seu organismo. Você pega uma anemia, que é o meu caso, que eu estou com uma anemia. Na segunda-feira que eu não gravei vídeo, eu estava no hematologista. Eu estava lá vendo como que está a minha anemia e tenho que tomar uma medicação por três meses. E, então, se você não se cuidar, embora eu me cuide muito bem, mas eu estou com anemia por outros motivos, eu... A mesma coisa é a planta. Ficou sem alimento, o que acontece? A doença vem. Aí vem aquele monte de coxonilhas, aquele monte de pragas e mais pragas. Olha o coraçãozinho que a Nefit derrubou. Ai, Elisa, mas como que vai adubar? Bom, vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui entre, olha. Pelotinhas aqui vai cair. Não deixa cair dentro da roseta. Ó, a gente vem... Em cada uma delas a gente coloca. E vocês vão ver como isso daqui vai ficar lindo. Eu vou fazer mais arranjos aqui com vocês. Eu estou com umas ideias bem legais aqui na minha cabeça. Inclusive, eu já fiz aqui pra mim. Mas eu vendi aqui na cidade pra uma amiga minha. Os meus arranjos. Então, eu tenho só um ali que é... Ele não é só de suculentas, sabe? Ele tem umas aloes. E... Nossa, gente. Se eu pudesse, vocês iam ver o que eu ia fazer com tanta planta. Eu gosto demais de fazer coisas, sabe? A criatividade vai e vai longe. Queria ter um espaço gigante pra eu montar um jardim de suculentas. Ia ser a coisa mais perfeita desse mundo. Porque eu... Nossa, eu faria tanta coisa. Eu pintaria pedras. Pedras. Eu... Vixe. Igual, eu já pintei várias pedras aqui pra ornamentar. Pintei de esmalte. Aí, depois eu passei verniz. Passei base. Nossa. Ai, ai. Eu queria até uma cerquinha branca. Pra eu encher. De plantinhas. O outro arranjinho. Olha só que belezura que tá. Que gracinha. Esse daqui foi colocado numa latinha de manteiga. A gente vem e coloca. E assim, toda vez que você regar essas suas plantas, que você acabou de adubar, esse bazacote aqui é de liberação lenta. Ele vai liberar aqui os nutrientes, os macro e micronutrientes e vai nutrir a sua planta. Então, se você rega com frequência e você comprou um que equivale ao tempo de seis meses, você vai ter que adubar a cada três meses, tá? Porque ele gasta, né? Toda vez que você faz a rega, ele vai gastando um pouquinho. Ele vai diminuindo. Ele vai murchando. Então, você também tem que ficar atento a isso. Às vezes você fala assim, Ah, Elis, mas eu comprei um adubo de liberação lenta pra um ano. Mas você aduba com frequência. Então, esse um ano não vai servir de absolutamente nada. Você vai ter que fazer com mais frequência a sua adubação. Vamos ao próximo. Olha que lindo esse. Esse daqui foi o que as plantas estavam enxoladas. Dei uma olhada nisso, olha. Com régua frequente. Aqui embaixo do sombrito 50%. E recebendo muito amor e carinho. E uma conversa diária de manhã. Enquanto eu tomo a minha água. E, gente, tô muito feliz. Quero compartilhar com vocês aqui. Que por problemas de saúde. Eu fiquei muito acima do meu peso ideal. E eu vim há muito tempo tentando eliminar peso e nada. Mas também não fazia dieta. Não fazia nada dessas coisas. Comecei a fazer caminhada. Daí eu abri o canal. E não fui mais fazer caminhada. Porque agora eu fiquei sem tempo pra ir. Mas eu esqueci, sabe? Sabe o que eu fiz? Eu deixei de pensar muito. Ah, eu preciso perder peso por questão de saúde. Ah, eu não posso engordar. Porque eu não posso. Por causa do meu fígado, etc e tal. E sabe o que aconteceu? Eu cortei o açúcar do meu café. Eu diminui o açúcar dos bolos, dos pães. Eu parei, assim, de comer doce exagerado. Comer chocolate exagerado. E sabe o que aconteceu? Desde a abertura do canal. Que vai fazer três meses. Agora, dia 8 de maio. Eu eliminei exatamente sete quilos. Sem fazer dieta. Apenas comendo menos. Olha. Comendo menos. E cortando muito o açúcar. Refrigerante eu já não tomava mesmo. Porque faz um mal danado, né? Olha. Essa daqui é a colônia de Milky Way. Teve até uma seguidora aqui do canal. Que disse que a planta ia morrer. Porque eu apertei ela. E ela já estava fracassada e morta. Pra você, meu bem. Eu mostro que a planta está linda, maravilhosa. E nada morreu. Sabe por quê? Porque eu não aperto ela pra machucá-la. Eu aperto pra ela sentir segurança. E encaixar-se no substrato. Não estragou a pluína. Se você observar bem. É as mesmas plantas. As mesmas rosetas. E a pluína está aqui. Isso é uma prova que quando a gente faz as coisas com amor. Retribui. Então, vamos lá. Mais dez. Provavelmente dez bolinhas aqui. Porque essas rosetas são grandes. E elas precisam ser adubadas. Porque essas aqui já enraizaram. Então, se você estiver numa luta aí com a perca de peso como eu estava. Relaxe. Mentaliza que vai dar tudo certo. Corta. Faça pequenos cortes aí na sua alimentação. E eu também. Aí eu parei de jantar também. Comecei a fazer o jejum intermitente. E assim. Nossa. Funciona, viu? Funciona muito mesmo. E não sinto mais aquela fome exagerada. Eu gosto muito de comer ovos. E quando eu estou com muita fome. Eu vou lá e faço dois ovos. Coloco piscílio um neles. Coloco óleo azeite. E aquilo sustenta pra caramba. O meu jejum eu estava fazendo no período de dezesseis horas. Mas agora também tem mais de um mês que eu não faço. Então, está tudo certo. E até eu estou conseguindo eliminar o meu peso extra. Que eu não conseguia três anos atrás. Ó. Os bebezinhos a mesma coisa. Isso aqui os bebezinhos de Milky Way. Vocês vão pensar assim. Ai, mas o que esse assunto tem a ver com planta? Não é, gente. É estranho a gente plantar aqui e não conversar, sabe? Não falar as coisas pra vocês. Já vi pessoas plantando e fica quieta o tempo todo. Não interage, não conversa. Com os seus seguidores. E eu acho isso tão, sei lá, tão mecânico. Eu gosto das coisas mais, assim, afloradas. Mais a pele, sabe? Porque, não sei se vocês perceberam, mas eu trato as pessoas todas iguais. Desde criança, homem, senhor, senhora. Gente, pra mim são todos iguais perante Deus. E todos recebem muito amor, muito carinho. Às vezes, algumas esposas até pensam assim. Ai, mas ele fica dando coraçãozinho pros meus maridos. Mas é nada disso, gente. É uma forma de carinho. Eu sempre fui assim, sabe? Sempre, sempre, sempre. Muito amorosa mesmo com todo mundo. Porque eu acho que as pessoas merecem receber amor. Olha, essa daqui é aquela primeira que a gente fez de glauca. Lembra? Como obter uma bandeja assim? Tão vendo que as glaucas já estão começando a ficar recuperadas? Elas estavam horrorosas. Muitas delas foram comidas pela formiga. Então, eu venho agora com a adubação aqui. E não deixei de regar, tá? Eu mantive essa bandeja aqui bem úmida. Esse tempo todo. Ela tem que ficar úmida. Eu venho aqui todos os dias, depois das seis da tarde. E faço uma leve rega nela aqui. Pra as plantas recuperarem. E já enraizou, já tá ganhando uma nova vida. Pra falar que não perdeu nenhuma, perdeu essa daqui, olha. Ela já era. Mas o restante tá tudo bem, graças a Deus. A gente faz agora a adubação aqui. Vai ficar show de bola. Muito prático, né? Essa adubação aqui não tem erro. De você assim, ai, vou perder minha planta. Coloquei adubo demais. Nossa, a planta vai morrer. Meu amor, se você estiver usando carvão no seu substrato, como eu uso aqui, se você exagerar na adubação, o carvão vai agir como um imã. E ele vai puxar todos esses nutrientes pra si. E ele vai liberar lentamente no substrato, à medida que for faltando. Olha, tudo certo, né? Acho que era só isso que a gente tinha pra adubar, né? De arranjo, de bandejinhas que a gente fez. E agora vamos aguardar o resultado de tudo. Vou mostrar pra vocês aqui uma lindeza. Que é um aurora. Olha, gente, que coisa linda, que cor maravilhosa. Uma planta simplérrima. Perfeita, né? Tão vendo? Muito fofa. Tá aqui num sol aqui de 50%, sombrite. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de ver a adubação aqui dos arranjos, né? Dando sequência, voltando e mostrando pra vocês na prática como que funciona. Se gostaram, deixem um like por gentileza pra ajudar no crescimento do canal. Compartilhem o vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Não esquece de ativar as notificações. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!